Hey, how you doing? Welcome to another class with me, Teacher Rodrigo, today to teach you there is and there are. Então, seja bem-vindo para mais uma aula. Hoje comigo, o Teacher Rodrigo, para aprendermos sobre there is and there are. Ok, there, e você sabe o que significa lá. Você sabe que o is e o are é o verbo to be. Sim, mas então aqui é a lá está ou é? Lá estão ou são? Não, não tem nada a ver. É uma expressão que são duas palavras que juntas formam uma expressão. E essa expressão, toda vez que você vê there is and there are, eles têm um significado diferente do que das palavras isoladas. Então, vamos dar uma olhada? Vamos lá. There is and there are. We use there is and there are when we first refer to existence of presence of someone over something. Traduzindo, nós usamos o there is and there are quando existe a presença de algo ou alguém em algum lugar. Tá? Então, você tem que pensar num espaço geográfico e se algo ou alguém está dentro desse espaço geográfico. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos? Bom, there is a girl in the room. There is a girl in the room. Há uma menina na sala. Existe uma menina na sala. Tem uma menina na sala. Aqui a gente usa o there no português para se referir também a quando alguém está em algum espaço geográfico. A nossa língua foi evoluindo aqui no português. Então, onde a gente usava o há alguém na sala, a gente usa o tem alguém na sala. Então, por isso é muito comum as pessoas, quando for falar de espaço geográfico, falarem, por exemplo, have a girl in this room. Have a girl in this room. Tem uma menina na sala, mas não pode ser o have. Por quê? Porque o have é o ter de posse. Tá bom? Quando você quiser usar ter, mas no sentido de haver, de existência, de ter alguém ou algo dentro de algum lugar, você deve usar o there is ou o there are. Então, there is a girl in the room. Tem uma garota na sala. Ou há uma garota na sala. Tá bom? There is a notebook on the table. There is a notebook on the table. Há um livro na mesa. Sorry. Falei errado. Não tem notebook. Tem negativo. There is not a book on the table. There is not a book on the table. É que eu tô acostumado com a liaison, né? Que não tá ligado. Tá feito o short name. There is not a book on the table. Não há um livro na mesa. Não tem nada na mesa. Não tem livro na mesa, tá? Não existe um livro naquele espaço geográfico. There are ten... There are third people in the room. There are third people in the room. Há trinta pessoas. Na sala. Tem trinta pessoas na sala. There are not a hundred books in the box. There are not a hundred books in the box. Não há cem livros na caixa. Alright? Então, there is, there are. We use there is and there are when we first refer to the existence of a presence of someone or something. Então, como eu falei, é sobre a presença e a existência de algo em algum lugar. Por exemplo. There is a cat on the porch. There is a cat on the porch. Há um gato. Tem um gato na sacada. Você olha na sacada e você vê um gato. O gato está naquele espaço geográfico. Então, tem um gato na sacada. Há um gato na sacada. Another example. There are many opportunities to learn at this company. There are many opportunities to learn at this company. Há muitas oportunidades para aprender nessa empresa. Bom? Então, há muitas possibilidades. Existem muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades. There is some sugar on the table. There is some sugar on the table. Há algum açúcar na mesa. Há açúcar na mesa. Tem um pouco de açúcar na mesa. Você pode traduzir assim também. Some algumas. Você pode também pôr um pouco. Tá? A gente usa aqui um pouco. É mais natural para nós. There are a lot of trees in the park. There are a lot of trees in the park. Há muitas árvores no parque. Existem muitas árvores no parque. Naquele espaço geográfico. Tá bom? Tem muitas árvores naquele espaço geográfico. Então, é isso que é there is and there are. É fácil. É tranquilo. Mas você tem que lembrar que there is, there are, só tem esse significado juntos. There, separadamente. É uma coisa. To be, separadamente, é outra. Quando juntos, eles têm esse significado de ter, no sentido de haver, de existir. Tá bom? Ok? There is and there are. Vamos começar aqui com there is. O que é there is? We use there is when the noun is singular. Nós usamos o there is quando o substantivo, ou seja, aquilo que está no espaço geográfico, aquilo que você está se referindo, ela é uma só. Só tem um. Vamos lá. There is one computer in the room. There is one computer in the room. Tem um computador na sala. Aqui eu estou, um ano vai especificar que é só um. There is a mouse in the bag. There is a mouse in the bag. Tem um rato na sacola. Ou na bolsa. There is a mouse in the bag. Dentro, né, da sacola, da bolsa. Tem um rato dentro da bolsa ou da sacola. Tem quantos ratos? Um só. Como aqui eu não estou especificando, eu só estou falando de uma forma, eu já não estou falando que é só um rato. Estou falando um rato de uma maneira mais genérica. Então, eu uso o artigo A. There is a book on the table. There is a book on the table. Há um livro sobre a mesa, né? Na mesa. Tá bom? Então, there is é quando você vai se referir a um objeto ou uma pessoa num determinado local, tá? Ok? E there are? There are. It's plural. It's plural of there is. É o plural of there is. Então, tem quando há mais de uma coisa ou pessoa no local. Então, ó. There are four girls in a team. There are four girls in a team. Tem quatro garotas no team. No team. There are books on the table. There are books on the table. Há livros sobre a mesa. Não especificou quantos, mas você sabe que é mais de um. E there are two computers in the room. There are two computers in the room. Aqui eu estou especificando que há dois computadores na sala. Tá? Então, é isso. E aí, você viu o singular, você viu o plural. Agora a gente vai ver there is, there are, ó. There is a cacti. There is a, sorry. There is a cactus. Né? O plural, o, quer dizer, o singular de cacto é cactus. Um cacto é cactus. There are cacti. É o singular que é cacti. There are three cacti. There is a cactus. One cactus. There are cacti. There are cacti. Você já viu isso na lição que esse é um substantivo irregular. É uma palavra que o plural tem nada a ver com o singular, tá? Então, cactus é um. Cacti é mais de um. Tá bom? Então, there is a cactus. There are a cacti. Ok? Mas você pode fazer com qualquer outro objeto. There is a television. There are many televisions. Há muitas televisões. Televisões. There is a boy. There are boys. Tá? Você pode fazer com qualquer coisa ou objeto. Beleza? Então, negre forma. Forma negativa. Então, vamos ver. There is plus not. E aí, o is not pira isn't. Lembra? There is not or there isn't. Na fala, você pode falar. There isn't one computer in the room. There isn't one computer in the room. Na fala corrida. Na fala natural do dia a dia. Agora, se você quiser dar uma ênfase na fala, você pode falar. Por exemplo, a pessoa, você falou. There isn't a computer in the room. There isn't one computer in the room. Você falou. Tem. A pessoa fala. What? I didn't understand. Well, there is not one computer in the room. Você pode usar o there is not. Mas, normalmente, é there isn't. É bom relembrar disso. There is not. There isn't a car. There is not a car. There isn't a car. There is not a mouse in the bag. There is not a mouse in the bag. There isn't a mouse in the bag. Lembra que não é mouse. É mouse in English. Right? There is not a book on the table. There is not a book on the table. There isn't a book on the table. There isn't a book on the table. Ok? On the table. Right? Tem. The. On the table. E aí, o plural. There are not or there aren't. Que é o one mais not vira aren't. There are not two computers in the room. There are not two computers in the room. There aren't computers in the room. Não há dois computadores na sala. There are not four balls. There are not four balls. Não há quatro bolas. There aren't four balls. There aren't four balls. There are not four girls in a team. There are not four girls in a team. There aren't four girls in a team. Não tem quatro meninas no team. There are not books on the table. There are not books on the table. There isn't books on the table. Quer dizer, sorry. Não há livros sobre a mesa. Então, esse é o plural e o singular, tá bom? Right? There is not, or there is an. There are not, or there are. Ok? E question. Question is easy. Você lembra que o there is, there are é formado pelo there, que significa lá, mais o verbo to be que é is ou are, tá? There is there and mine, só there is and are. Então, você tem o verbo to be, e muito embora as duas juntas formam um significado totalmente diferente das duas separadas, pra você fazer pergunta, a regra é a mesma que quando você fazia a pergunta no verbo to be. Então, você vai pegar o verbo to be na frente do there. Então, olha aqui, ó. Is there, is there? Is there one computer in the room? Tem um computador na sala? Is there one computer in the room? Tem um computador na sala? Is there a car? Tem um carro? Há um carro, um espaço geográfico, tá? Você não perguntou se a pessoa tem um carro, você tá perguntando se tem um carro lá, ali, tá? Ou aqui. Tem um carro lá, um carro na bolsa? Is there a mouse in the bag? Is there a book on the table? Is there a book on the table? Ah, um livro na mesa? Tem um livro na mesa? For example, are there, are there, é aí que você procura, are na frente. Are there two computers in the room? Are there two computers in the room? Tem dois computadores na sala. Are there four balls? Are there four balls? Há quatro colas? Are there four balls? Are there four girls in a team? Are there four girls in a team? Há quatro garotas com a team? Are there books on the table? Are there books on the table? Há livros na mesa? Então, isso é o... As questions, é como fazer perguntas com there is there. Na verdade, é muito fácil. Aí é só a questão de praticar mesmo, tá bom? E foi isso. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, você sabe onde nos encontrar. Os canais da escola. Você pode estar mandando as suas perguntas direto pela plataforma ou até mesmo pelo seu grupo de WhatsApp. Lembrando, não esqueça de fazer os exercícios da plataforma para ajudar a fixar o seu entendimento e assista o vídeo quantas vezes for possível, tá bom? Count on me, count on us here at the school. Conte comigo aqui na escola e conte conosco aqui na escola. Estamos aqui pra vocês, ok? Thank you so much. See you next class. Bye bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí